Foi adiado o reajuste das tarifas do transporte interestadual e internacional de passageiros. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o percentual só será concedido quando terminarem as negociações que a agência iniciou com as empresas, que operam as mais de 2.600 linhas de ônibus em todo o país.